Repórter Rapidão da Notícia, programa Gata Amarrada pela nova Princesa FM aqui na cidade de Itabaiana. Olha, uma grande operação aconteceu hoje por aqui, no comando dele aqui, ó. Fábio Alain Pimentel, delegacia de Itabaiana. Fala um pouquinho sobre essa operação, delegado. Olá, Gilson. Olá, Rapidão e senhores ouvintes. Bom, Gilson, nas últimas semanas, aliás, desde que nós chegamos na cidade de Itabaiana, nós percebemos que havia um intenso tráfego ilícito de entorpecente, conhecido como crack, no bairro conhecido por Cinco Estrelas. O bairro chamado Viver Teixeira, conhecido por Cinco Estrelas. Então, desde então, nós passamos a fazer uma investigação bastante acentuada no local e descobrimos os traficantes que ali trabalhavam. E por conta disso, nós começamos a tomar, nas últimas semanas, ações de combate ao trafico de drogas localizadas naquele bairro. E prendemos diversos traficantes e, infelizmente, conseguimos o mandado de prisão de alguns traficantes na última semana. E hoje de manhã, nós fomos cumprir o mandado de prisão de um ex-presidiável conhecido por Caboclinho. E durante a entrada tática na residência de Caboclinho, este veio a reagir a ação policial e, infelizmente, foi alvejado. Teve que ser alvejado por conta da sua reação agressiva contra os policiais. Foi atingido, socorrido, mas foi a óbito um pouco antes de chegar no hospital local. O Caboclinho, ele tinha, como disse, atuação no trafico de drogas no bairro conhecido por Cinco Estrelas. E nesse bairro, ele vendia principalmente crack e cocaína. Nós, inclusive, temos notícias de que adolescentes eram usados para a venda de crack e cocaína nesse bairro. Uma operação que resultou, infelizmente, nesse confronto, era um mandado de cumprimento. Mas o elemento acabou reagindo, né, doutor? Como é que está a situação nos bairros aqui de Itabaiana? Esse bairro, o Cinco Estrelas, é um dos bairros perigosos aqui de Itabaiana? Olha, no geral, nós temos tráfico de drogas em todos os bairros, mas de forma controlada e moderada. O Cinco Estrelas nos chamou a atenção porque havia uma grande concentração de traficantes na mesma rua, comandados por um mesmo traficante, que, inclusive, já foi identificado. E nós temos, nós conseguimos, nas últimas semanas, os mandados de prisão contra três traficantes. E esses mandados foram cumpridos parcialmente semana passada. Dois foram cumpridos semana passada e um foi cumprido hoje. Tentou-se cumprir hoje quando o Caboclinho reagiu à ação policial. Com ele foi encontrada uma arma de fogo. Exato, uma arma de fogo que foi apreendida e isso fará parte do inquérito policial que investiga o AR. A informação é que Caboclinho, ex-presidiário, já tinha cumprido pena e já estava em liberdade. Exato, ex-presidiário, tem passagem pelo sistema penitenciário Sergipano e estava solto. Infelizmente, traficando drogas no bairro Oviado Teixeira. Movimentação aqui da delegacia, como é que está, delegado? Bom, a delegacia é sempre um órgão público bastante movimentado. Nós tivemos ontem uma operação policial da Polícia Militar, onde houve a prisão de dois traficantes. Um entrou em confronto. Foram apreendidas 12 tabletes de maconha, 3 tabletes de cocaína. Foi uma ação exitosa da Polícia Militar que resultou em uma grande apreensão de drogas. Bastante movimentado nesses últimos dias. Nós soubemos aí, fomos informados, de que um rapaz pegou uma motocicleta e jogou em cima da viatura da polícia. Coisas que acontecem na delegacia. Hoje de manhã, meus policiais estavam saindo para tomar café e um rapaz que aparentava ter um transtorno mental ou estava sob efeito de entorpecentes, veio em direção à viatura e bateu na viatura com sua motocicleta, dizendo que queria ser preso, porque não queria morrer. Então, ele aparentava realmente um transtorno mental, ou pelo menos parecia estar sob efeito de entorpecente. E por conta disso, ele foi conduzido para o interior da delegacia, já que estava na frente, foi conduzido para a delegacia para apurarmos o que foi que aconteceu. Essa viatura estava parada, né? Estava parada, ia sair com os policiais, quando o rapaz veio e colidiu com a viatura. E ele colidiu propositalmente, né? Propositalmente, dizendo que queria ser preso, porque não queria morrer na rua. Qual o procedimento agora? Ele será liberado? Já foi liberado, na verdade. Esperamos que os parênteses dele apareçam para poder pagar o dano causado. Tá aí. Delegado, muito obrigado pela reportagem aqui. Um abraço para o programa Gata Amarrada. Sou eu quem agradece. Um abraço. Tá aí. Programa Gata Amarrada, conversamos com o delegado Fábio Alain Pimentel, nessa operação que aconteceu hoje, na cidade de Itabaiana. Amanhã, a partir das seis da manhã, o programa Gata Amarrada vai estar no ar, na Nova Princesa FM. Conecta com a gente, você vai ficar sabendo de tudo. Repórter Rapidão, aqui da Delegacia Regional de Itabaiana, para o programa Gata Amarrada.